Sabia que existe um super-herói brasileiro na Marvel? Seu nome é Mancha Solar e ele foi criado em 1982, sendo um mutante nível ômega que originalmente tinha o poder de absorver a energia solar e convertê-la em força. Mas atualmente seus poderes são o de voar e emitir explosões de plasma superaquecido, além de ser botafoguense. Coisas que você não sabia sobre os quadrinhos parte 1. O primeiro super-herói dos quadrinhos a voar foi o personagem Mandrake. Criado em 1934 por Lee Falk, ele usava sua hipnose para voar. O nome do Wolverine originalmente seria o Texugo Canadense, mas felizmente o seu criador, Len Wein, decidiu mudar para Wolverine antes da sua estreia em 1974. O Flash já foi eleito o personagem mais rápido dos quadrinhos, mas o Escarlate Veloz da Marvel detém o recorde de ser o mais rápido de todos os tempos. O símbolo do S no peito do Superman não significa super. Na verdade, a letra S representa a palavra esperança no idioma kriptoniano. O Homem-Formiga da Marvel originalmente foi criado como uma piada, mas acabou se tornando um dos personagens mais queridos pelos fãs.